Ah, como isso é satisfatório! Eu amo ouvir as bolhas estourando! Ah, isso! Ei, o que você tá fazendo? Devolve! Tem razão, isso é muito bom! Tá brincando! Você tem todos esses brinquedos? Me dá! Ah, não, não dou! Solta! É tudo culpa sua! O que tá acontecendo? Onde? Onde estamos? Olha essas roupas! Tô tão glamurosa! O que é isso? Eu pareço uma mendiga! Que demais! Amei essa maquiagem! Realmente combina com meu tom de pele! O que foi isso? Que nojo! Dá licença! Algumas pessoas não têm educação! Meu nome é Stacy! Sou muito linda! Não tenho tempo pra inveja! Estou focada nesse glitter! Mas o que vou fazer com isso? Ah, já sei! Preciso de algo mais! Ei, mordomo! São perfeitos! Se eu der uma apertadinha, salto um animalzinho! E é onde entra o glitter! Vou derramar o glitter dentro da árvore! Parece divertido! Então espremo! Preparar? É muito divertido! Tá chovendo glitter! Amei! Parece mágico! Uau! Ela é tão sortuda! Olha isso! E ela faz uma maquiagem ótima também! Sinto que estou brilhando! É impressionante! É mesmo! Uau! Quero ficar assim! E acho que sei como ficar com o mesmo visual! Ahem! Ela está reclamando! O que posso fazer por você, senhorita? Quero um pouco de entretenimento! Pode me ajudar, por favor? Você não precisa de muito, né? Vamos ver o que tem! Um monte de tralha velha! Você nunca sabe quando vai precisar de papel higiênico! Que coisa é essa? O que é pra fazer com isso? Espera! Já sei! Vou enrolar o tubo com papel colorido! Então vou usar a caneta pra desenhar linhas nele! Quero que pareça madeira! E coloco um balão cheio dentro do tubo! Aí uso a parte amarrada pra puxar! Cortei a cartolina em forma de patinhas! E vou colar por dentro do tubo! Agora desenho um rosto no balão! Quero que fique bem fofo! Então dou uma apertada! É muito divertido! Olha que legal! Você fez um ótimo trabalho! Vamos! Deve ter alguma coisa útil aqui dentro! Eca! Quem colocaria aquilo na lata de lixo? Vou precisar de um banho depois disso! Espera! Achei! É bem o que preciso! E com certeza posso usar isso! Vou começar com papelão! Quero desenhar algumas formas! Depois recorto! Aí pinto de amarelo! As ranhuras vão permitir que eu junte as peças! Depois preciso da capinha de DVD! Vou colocar a capinha no papelão! E agora posso usar a criatividade! Tenho essa imagem de um cachorro fofo no meu telefone! Ponho o celular sobre o papelão! Posso usar o reflexo para desenhar o cãozinho! É mais fácil do que desenhar a mão livre! Agora posso colorir! É bem fácil! É a única matemática que gosto! Ei, parece ilegal! Eu quero um também! Dinheiro sempre resolve tudo! Uh! Devagar! Quero algo mais tecnológico! Você fechou um bom negócio! Você sabe o que fazer! Boa sorte! Eu sempre quis viajar! Isso vai ser tão empolgante! Aham! Devia ter trazido a câmera! Ah! Como se dirige essa coisa? Tem um manual? Bem, não tem volta! Acho que estou conseguindo! E se encontrar um alienígena? É melhor ficar à vontade! Uh! Eu devia pegar uma dessas cadeiras para jogar! Uau! Que demais! Iniciando os procedimentos de lançamento! Motores funcionando! A hora de lançar! Uau! Que rápido! Te vejo em breve! Oh! Que estrada esburacada! E eu fico enjoada da viagem! Cadê os saquinhos para enjoo? Ei! Dá para ver a minha casa! Uau! Olha isso! Deixa a gente parecendo tão pequeno! Uau! Incrível! É tão lindo! Preciso encontrar um local para pousar! Hum... Aquele pode ser! Esse é um pequeno passo para Mickey! Mas um salto gigantesco para o 123 Go! Imagina seu Caio! Seria muito constrangedor! Que altura será que consigo saltar? Aqui vai! Uau! É o melhor dia da minha vida! Ei! Um robô! Não se mova! Você vem comigo! Estava te procurando! Você é meu agora! Te peguei! Vamos voltar para a nave! Ei! Finalmente estou de volta! Isso é para você! Espero que goste! Está brincando! É perfeito! E isso é para você! Valeu muito a pena! Hum... Dinheiro! Vou testar! Porque vou fazer todo o trabalho pesado quando um robô pode fazer por mim! Faça sua parte, carinha! Uau! A tecnologia é incrível! Olha! Ele está fazendo um desenho! O que será que é? É como ter meu próprio artista particular! Ai! Que fofo! Vai ser uma obra de arte! Agora vou colorir! Vai ficar ótimo! Depois vou adicionar amarelo no rosto! Isso deveria ficar em uma galeria! Um lindo nariz vermelho! Olha todos esses desenhos! Eu não conseguiria fazer nada assim! Quer ver o meu? Somos como um grupo de Picassos! Quem? Hum... Hum... Pipoca! Cuidado! Deixa um pouco para mim! Não posso falar comendo! Me dá! Me dá! É legal! Não! É delicioso! Nunca vou cansar de comer isso! É o que mais adoro! Sobrou uma! Corrigindo! Tinha uma sobrando! Não podemos esquecer das migalhas! Hum... Saboroso! Minha nossa! Foram os melhores! Eu só queria ter comido mais! Pelo menos temos refri para fazer descer! Espera! Você tem refri? Eu não! Hum... Tão refrescante! Realmente acertou em cheio! Tô com inveja agora! Eu precisava disso! Tava tão, tão bom! Por que você faz isso comigo? Eu quero! De onde veio isso? Isso não pode acontecer! Ei! Toma aí! Experimente! Não! Não vou tomar daí! Qual o problema? Ah! Tá! Entendi! Você prefere um copo, é? Posso servir! Bom proveito! Tá de brincadeira! Tira isso de perto de mim! Qual o seu problema? Preciso fazer uma ligação! Alô! Preciso de ajuda! Uau! Que rápido! Isso vai matar minha sede! Olha esse copinho lindo! Me sinto gigante! Oh! A bebida! Vou colocar o copo embaixo da saída! Então adiciono essa torneirinha e a água sai! Um brinde! E não tem nenhum inseto por perto! Ah! Tava muito bom! Então você não quer minha garrafa nojenta? Posso transformar ela em algo legal? Vou empurrar a garrafa pra dentro do copo! Então coloco um canudo! Ele tem que passar através do copo e da garrafa! Aí dobro levemente! Esse canudo é muito comprido! Então vou cortar o excesso! Hã? O que é aquilo? Você pode usar o meu copo! Uau! Valeu! Tudo o que preciso fazer é soltar a tampinha e o refri sai! Vou experimentar! Hum! Que bom! Espera! Toma! Pode ficar! Realmente me abriu o apetite! Hum! Espera! Mickey? Isso não parece bom! Do que você tá falando? Tá delicioso! Vou ficar com minha banana! Você não sabe o que tá perdendo! É uma delícia! Espera! O que você tá fazendo? Tô comendo de forma saudável! É isso? Qual o problema? Deixa eu te ajudar! Esse carinha fofo vai resolver seus problemas pra fatiar! Olha só! Vou colocar a salsicha no suporte! Assim! Então coloco o fatiador em cima! Ele corta a salsicha em pedacinhos bem pequenos! Tem até um lugar pra molho! Que falta inventar, né? Facilita muito as coisas! Você tá parecendo assim! Eu tenho um garfo e uma faca! Hã? Do que você tá falando? Espera! Eu sei que você tá impressionada! Ah! Vou te mostrar! Para com isso! É bem o que preciso! Torci os dentes do garfo! E ele vai fatiar minha banana! Olha isso! Dá até pra pegar com ele! Prefiro usar minhas unhas! Às vezes, você precisa criar algo divertido e emocionante! Observe e aprenda! Se você tem filhos, encontrar coisas divertidas pra fazer fora de casa é crucial para a felicidade e o desenvolvimento deles! Isso parece muito bom! Hora de ver essa ideia crescer! Com um pouco de planejamento e paciência, em pouco tempo você terá algo divertido para as crianças! Sim! Quase pronto! Crianças, preparem-se para a diversão! Você tem algum palpite sobre o que é isso? Embora pareça um monte de areia, na verdade é algo emocionante para as crianças! Esta é bem escura aqui fora! Você parece cansada, querida! Deite-se! Espero que nenhum urso venha nos visitar! Bonito e aconchegante! Estou tão feliz por estarmos fazendo isso! A Lily já dormiu? Adoro ver crianças exaustas nas férias! E eu também estou bem exausta! Vou descansar meus olhos! O que está acontecendo lá fora? É um monstro! Olha essas garras gigantes! Ele sabe que estamos aqui! Mamãe! Acorda! Eu recém dormi! Se você não me salvar, quem vai? Ah não! Acho que está cada vez mais perto! Está tentando entrar na barraca! Quem está gritando? Lily, o que houve? Tem um enorme monstro com carras gigantes! Ele está lá fora! Use essa luz para ver um pouco melhor! Eu nunca gosto de ficar no escuro! Assim está melhor, não? Hã? O que? Ah! Ah! Por céus! Você me assustou! Isso é claro demais! Mas eu posso resolver isso! Use uma embalagem vazia de leite ou água e acenda a luz! Fique-se bem para que não se mova! Isso deve suavizar um pouco a luz! Não ficou legal? Chega de escuridão! Acho que me sinto muito melhor agora! Nenhum monstro vai entrar nessa barraca! Hã? Pensei ter ouvido alguma coisa! Hum! Durmam bem, meus pequenos humanos! O quê? Eu não mordo! Vamos para o próximo acampamento! Deve estar mil graus aqui fora! Essa água com certeza parece estar agradável! Sim! Ei, querida! Vamos entrar na água! Vamos apostar uma corrida! Já estou indo! Uau! Ela com certeza fica linda na praia! Essa brisa está espetacular! Mamãe! Espere! Uh! Está gelada! Tem certeza de que quer entrar? Espere! O quê? Por quê? Suba aqui! É bem melhor assim! Legal! Vamos nessa! Eu quero ir! Achei que ela gostaria de ficar flutuando assim! Uau! Isso é muito relaxante! Espere! Me esqueci de passar o protetor solar! Acho que está queimando! Mas não tão longe! Ei, mamãe! Sim! E a pele está pegando fogo! Está doendo! Ah não! Isso é terrível! Parece que você se queimou no sol! Deve estar doendo muito! Mas a ajuda já está aqui! Feito! Esses raios de sol não vão mais te incomodar! Muito melhor! Eu tenho mais uma ideia pra você! Vamos! Por aqui! Coloque o colchão bem aqui! Legal! Agora só falta mais uma peça! A barraca! É só amarrar aqui pra que não caia na água! E dar um nó bem apertado! Vamos fazer um teste drive! Devagar aí! Uh! Sou muito boa nisso! Oi, mãe! Oh! Você está ótima aí, querida! E não está mais vermelha! Uh! Eu gostaria de poder dizer o mesmo! Mais um dia! Mais coisas pra arrumar! Primeiro, o almoço! Não posso me esquecer do meu doce favorito! Legal! Vou adotar uma abordagem mais agressiva pra preparar a mochila! Preciso do meu arco e do meu martelo! É disso que estou falando! Uh! Posso levar estes fósforos? Eu nunca recuso um pouco de calor! Ah! Não sei se é uma boa ideia! E que comecem os jogos! O homem faz fogo! Ah! Não! Certamente não é uma boa ideia! Me dê isso! Isso poderia terminar muito, muito mal! Mas acho que sei o que fazer! Primeiro, retiro os fósforos! E pego o chocolate! E palitinhos salgados! Agora é só mergulhar a ponta no chocolate! Parece bem gostoso, não? Agora eles vão para a caixa! E temos um bom lanche pra mais tarde! Ah, querida! Posso ler um pouco? Ei! Eu me pergunto o que mais tem por aqui! Esses são os meus fósforos? Eu tinha esperança que eles estivessem aqui! Vamos acender um desses danadinhos! Haha! Espere! Isso é... Chocolate? Uou! Hum! Uh! Isso é muito melhor do que palitos de fósforo! Hum! Tem um gosto incrível! Eu aprovo! Meu truque esperto funcionou! O que faz uma mãe alerta? E nada pegou fogo! Hum! Que delícia! Ótimo! Isso é tão triste! Então para de assistir! Ou pelo menos limpe as lágrimas! Aqui! Pega! Ah! Obrigada! Como está meu rímel? Ah! É uma visão peculiar! Justin! Isso tá tão bom! Você tem um pouco de meleca no seu rosto! Oh! Perfeito! Eu poderia ter passado a maior vergonha! Ai! Minha barriga! Oh não! O papel quase acabou! Só isso? Eu preciso ir! Hora da diversão! Acho que você precisa de um novo visual, Sofia! Não se preocupe! Eu sei o que tô fazendo! Você vai adorar! Hum! Tá maravilhosa! Ei! Sofia! Acorda! Hã? O que foi? Ah! Meu cabelo! O que você fez? Não gostou? O que está acontecendo aqui? Oh! Olha o que ela fez! Não se preocupe! Vai crescer novamente! Ouça, Cheryl! Você não pode fazer isso! Não está certo! Sua irmã ficou chateada! Oh! Eu já sei! Tenho algo pra você! Brinque com isso! Oh! Obrigada! De nada, querida! Eu vou brincar agora! E eu vou tirar uma soneca! Uau! Que emocionante! Vou remover esse carinha! E colocar a massa aqui! Acho que tá pronto! Agora é só empurrar a alavanca! Uau! O cabelo dele tá crescendo! Incrível! Ele é bem engraçado! Uau! Eu amei! Agora vou cortar o cabelo! Parece bom! Preciso cortar essa parte também! Hum! Acho que tenho que usar a máquina! Bem melhor! Sim! Ficou careca! Ah! Isso me dá uma ideia! Vou precisar de tesoura de verdade! Não se mova, vovó! Não! Não! Hum! O cheiro tá incrível! Você está feliz, querida? Eu sou uma mamãe-chefe! E estou fazendo jantar! Ah! Preciso de mais alguns ingredientes! Ah! Odeio passar roupa! É tão chato! Cheryl! O que você está fazendo? Eu te disse! Estão cozinhando! Minha maquiagem! Está arruinada! Oh! Já sei! Temos uma emergência! Ahá! Exatamente o que eu preciso! Vou salvar o dia! Cozinhar é fácil! Tenho algo para você! Que bagunça! Preciso limpar isso! Ah! Pegue! Uau! Obrigada, mamãe! Eu vou puxar o rabo pra ver todas essas bolinhas! Vou esticar a boca do recipiente! E agora vou usar a bomba! Olha, mamãe! Vou encher com glitter! É tão lindo! O que mais? É tão molinho! Lá vai! Oh! Eu poderia acrescentar o pop-it! Hum! E agora? Mais glitter! Olha quantas cores! Uh! Muito bom! Isso tem que entrar! Legal! É muito divertido! Agora vou colocar a tampa! Uau! É fantástico! Olha, mãe! Lindo, querida! Cheryl! Não faça isso! Vou fazer outro balão! Eu não quero! Me deixe em paz! Você precisará do banheiro, querida! Tá! O que foi isso? Oi, babá! Volte para o vaso! Não é justo! Ah! Espera! De novo não! Posso ajudar? Não dá pra continuar fazendo isso! Vou deixar você pensar! Até mais! Deve haver algo que eu possa fazer! Ou já sei! Que nojo! Não vou comer! Prefiro brincar com isso! É sim! Olha o que eu tenho! Hum! Você está com fome, senhor Flamingo? Aqui está! Uh! Você está gostando! Uh! Uh! Ele está comendo de verdade! Mas ele precisará ao banheiro! Sem chance! Eu tenho que ver! Ele vai mesmo fazer cocô? Fique à vontade! Faça a sua parte! Uh! Você precisava disso! Tudo bem aí, hein? Uau! Ele está fazendo cocô! Eu também quero fazer cocô! Boa menina! Você pode ir! Eu vou ficar bem! Somos só você e eu, senhor Flamingo! Que garota esperta! Uh! O que você comeu? Meus olhos estão ardendo! Sabemos que a escola pode ser difícil! Quer dizer, estudar tanto e ainda aqueles trabalhos chatos! Não tem tempo pra diversão! Mas é aí que nós entramos! Estamos aqui pra espalhar um pouco de magia no dia escolar! Certo, turma! Prestem atenção! Isso vai cair na prova! Sim! Essa é a atitude, Madison! Hã? Ele falou algo? Tô muito concentrada no jogo! Uau! A Madison é tão boa! Sim! Sempre me elogiam! Agora, você vai perder! Não dá pra vencer ela! Mas vou tentar! Então, alguém pode responder essa pergunta! Turma? Excelente aula, prof! Ah, obrigado! Eu acho! Isso foi inesperado! Uhul! Eu amo esse jogo! Vamos! Não posso deixar ela vencer! Algo não está certo aqui! Felizmente, eu vim preparado! Parece comigo, não? Bom, ele segue ocupado! Continue jogando! Exatamente como eu imaginava! Esperem! Sim! Ganhei! Não! Eu estava tão perto! Uau! Isso vai deixar uma marca! Uau! Oh! É aqui que saltou o botão! Preciso consertar isso! E fechar o jogo! Mas como? Hum... Isso é complicado! Não, isso não vai funcionar! Uh! Isso parece bom! E me deu uma ótima ideia! Vou usar massa de modelar pra fazer um pequeno hambúrguer na tecla! Precisa ter um pouco de queijo! Agora é só cobrir com o pão! Vou colocar de volta no teclado! Perfeito! Sim! Funciona! Rápido! Disfarça! Oh! O que aconteceu? Espere! O jogo! Estava bem ali! Jogo? Você está bem? Estamos apenas fazendo nossa tarefa! Eu devo ter batido a cabeça! Me desculpe, meninas! Continuem! Ele caiu como um patinho! Vamos jogar! Bom, não tem ninguém por perto! É hora de um lanchinho rápido! Oh! Doce! Me dá um! Ah... De nada? Oh! Eles levaram tudo! Eu não fiquei com nenhum! Hum... Eu precisava disso! Ah! Eu tenho chiclete! Tava esperando por isso! Isso é chiclete? Não! Espere! É meu! Por que isso continua acontecendo? É tão frustrante! Ok! Disfarça! Ninguém suspeita de nada! Vou ser rápida! Sinto o cheiro de batatinha chips! Eu vou comer! Oh! Vou chegar bem quietinha! Provavelmente não é nada! Vai! 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 O quê? Ei! Volta aqui! Oh! Tô vazia! Espere! Acho que eu tive uma ideia! Vou começar cortando o tubo ao meio! Agora vou cobrir com um papel bonito! Ficou legal! Coloco os meus doces favoritos até a metade! Coloco a tampa de plástico pra dentro! E os meus lápis por cima! Parece um porta-lápis! Mas guardo um segredo saboroso! Agora é minha chance! Se eu deslizar o papel por cima, vou poder comer alguns doces! Ninguém jamais saberá! Ahem! Oh! São só lápis! Achei que você tinha doces! Ufa! Foi por pouco! Mas funcionou! Não posso me atrasar até a aula! Devo estar se esgotando! E eu estou tão perto! Veja todos esses obstáculos! Mas nada vai me deter! Vou chegar à minha mesa antes do sinal! Eu sou uma máquina de estudar corajosa e valente! Vamos nessa! Em frente! Cuidado! Uou! Ei! Não! Ei! Eu li esse livro! Eu vou conseguir! Nada pode me parar agora! Estou tão perto! Ah não! Não! Hora da aula! Hã? Sai! Eu não posso parar! Isso não é bom! O que eu faço? Ah! Ai! Isso dói! Oh! Não consigo encontrar os meus óculos! Onde eles estão? Por que está tudo embaçado? Quem falou isso? Ai! Precisamos dos nossos óculos! E isso pode ajudar! Vou começar aplicando cola em um palito de fósforo. Depois espero secar. Isso é perfeito! Agora posso acender o fósforo. Vou deixar queimar até amolecer a cola. Depois posso esfregar nas hastes dos meus óculos. Isso deve unir as partes firmemente. Estamos bonitas! E mais importante! Podemos enxergar! Espere que oração! Estamos atrasadas! Sai da minha frente! Mexa-se! Este é o meu carrinho preferido! O amarelo! Ah não! Tá tudo bem? Ah! É a minha barriga! Tudo bem! Preciso fazer cocô! Oh! Isso não é bom! É melhor a gente correr! Ah! Conseguimos! Fique à vontade! Não! Não consigo! Ah! Certo! Que tal isto? Ah! Não! Não consigo! Já sei! Isso pode ajudar! Eu não sei usar o vaso! Entendi! Volto logo! Peraí! Rápido! Talvez eu possa fazer isso! É disso que precisamos! Isso vai ajudar o Jake! Como se usa essa coisa? Não é assim! Espera! Tô tentando! Você tá engraçado! Bom! Você está sendo má! Relaxa! Meu amigo vai ajudar! Uau! Mas como? Preciso alimentar ele primeiro! Ele tá faminto! Uou! Come tudo! Aí ele vai pro banheiro! Ou é assim que se usa o vaso! Ele come... Depois faz cocô! Que nojo! Mas ajuda a entender! Agora já sei como usar o vaso! Lá vou eu! Uau! É melhor andar fora daqui! Valeu! Valeu! Tchauzinho! Tá funcionando! Vrum! Ah não! Uma batida! Pip-pip! Ai que fofo! Ei! Sai da frente! Me dá isso? Tá na hora do café da manhã! Ok! Toma isso! Você precisa comer, filho! Não! Quero brincar! Vrum! Eu disse não! Come tudo! Vou ficar com estes brinquedos! Ah! Que nojo! Uh! Posso usar isto! Vrum! Eu sou o piloto de corrida! Haha! Sou o melhor piloto! Tá gostoso, meu bem? Ah não! Seu delicioso café da manhã! Isso não vai dar certo! Ah! Já sei! Obrigada! Isso vai resolver tudo! Eu deveria ter pensado nisso antes! Agora ele não vai derramar nada! Uau! Uau! O que é isso? Eu quero! Espera, filho! Vou colocar a mingau do Jake aqui! Eba! Aqui! Uau! Veja só isso! Adorei, mãe! De nada! Chega de bagunça! Adorei esta coisa! Dirigir dá uma fome! Preciso ser rápido! Vrum! Que tanto de pasta de dente! Tem muito! Oi, Jake! Meu amor, você precisa escovar os dentes! Hã? Uau! Ai! De onde isso tudo saiu? Jake, o que você tá fazendo? Já acabei! Jake! Você usou todas essas pastas de dente? Aham! Tô limpando os meus dentes! Não é assim que se faz, filho! Que bagunça! Filho, coloque a pasta na pia! Por quê? Acho que precisamos de outra coisa! Veja só o que eu tenho! O que é isso? Põe a pasta aqui! Uhum! E depois prenda o suporte na parede! Assim! Oh, uau! Veja! Encaixe a escova aqui dentro! E a quantidade certa de pasta vai sair! Depois é só escovar os dentes! Maravilha! Posso fazer? Tá funcionando, mamãe! Consegui! Bom menino! Continue escovando! Ah! A natureza! Não há nada melhor! Isso tá demorando uma eternidade! Vai escurecer em breve! Wendy, vamos! Se apresse! Ah! Devagar! Então, essa é a natureza, né? Que chatice! Essa floresta não foi feita pra esses saltos! Meus sapatos vão estragar! Ai, não consigo nem andar em linha reta! Oh, obrigada! Tá vazio! Tá vazio! Como? Tô começando a me arrepender disso! Olha, eu tenho uma melancia! Você carregou isso o dia todo? Ah, não! Eu não tenho uma faca! Como eu posso cortar? Hum, talvez eu possa usar esse palito! Vou enfiá-lo na melancia! Agora dou uma pancada! Uau! Isso tá incrível! Hum, parece bom! Tá muito saborosa! Vamos, Wendy! Precisamos continuar a caminhada! Não mais! Eu preciso de um descanso! Não fui feita pra caminhadas! Por favor, pare! Eu não posso ir mais longe! Ok, tudo bem! Ali parece um bom lugar! Ah, esse local também é bom! Aqui está bom! Sente-se! Relaxe! Você tá de brincadeira! Ei, você é quem queria parar! Eu odeio estar na natureza selvagem! Não, não posso estragar minha roupa! Ah, já sei! Vou descansar debaixo dessa grande coisa de madeira! Hum, tá um pouco sujo! Ah, isso vai servir! Feito! Posso sentar nesse tecido! Ah, é muito melhor! Me sinto tão relaxada! Ai! Maldito mosquito! Ai! Ai, que irritante! Por que tanto barulho? Silêncio! Ok, acalme-se! Hum, isso é confortável! É uma aranha? É uma aranha! Ela olha pra mim! O quê? Você vai ver! Tome isso! Pare com isso! Ei! A natureza deve ser pacífica! Foi a aranha que começou! Hum, já sei o que fazer! Vou colocar esse plástico em volta das árvores! Tô começando a ficar tonta! Ok, agora vou até aquela árvore! Vou formar camadas! Preciso deixar bem firme! Vou fazer um triângulo com filme plástico! Eu preciso continuar! Tem que ficar forte! Agora posso colocar o plástico por cima! Aí! Tudo pronto! Meu próprio abrigo! É melhor eu experimentar! O que o Andy tá fazendo agora? Ei, Jennifer! Ficou com ciúmes? Eu sei que sim! Não acredito que você fez tudo isso! Quanta luz! Como é que eu vou dormir agora? Preciso de um pouco de sombra! Aquela barraca vai resolver! Wendy? O que você tá fazendo? Ah, vou deixá-la em paz! Preciso mesmo desse colchão de ar! Vou reposicionar a barraca! Assim ficou perfeito! O que aconteceu com o colchão? Isso vai ser tão divertido! Não! Pare! Eu tava usando isso! É meu! Você precisa se exercitar mais! Entregue! Eu não vou entregar nada! Já chega! Tá brincando, né? Ah, não tô pra brincadeira, não! Tá bom! Espere um minuto! Eu já volto! Vou deixar o colchão aqui! Agora vou colocar a barraca em cima! Isso deve deixá-la feliz! Aqui está! Uau! Esse é tão legal! Agora nós as duas podemos usar o colchão! Ah, isso aqui é vida! Espere! Não tem nenhum iceberg por aqui, não é? Claro que não! Fique quieta e curta! Ei! Não seja mal! Uh! A água tá ótima! Quer saber? A natureza não é tão ruim! Na verdade, estou me divertindo! Hum... Eu não posso andar descalço aqui! Hum... Vou calçar meus chinelos! Isso vai ajudar! Ainda bem que eu trouxe os chinelos! Ai! Ai! Ups! Isso não está funcionando! Jennifer! Wendie! O que foi? E você precisa me ajudar! Tá bom! Eu nunca posso fazer nada! O que está acontecendo? São os meus pés! Eles estão doendo! Tudo bem! Vou tentar pensar em algo! Eu poderia carregar você! Eu vou ser mais pesada do que parece! Isso não vai funcionar! Precisamos de um plano B! Ah, já sei! Eu tiro os chinelos! Ah, tá legal! Eu preciso deles! Veja! Vou remover as tiras dos chinelos! Agora preciso de uma pistola de cola! Vou aplicar uma fina camada ao redor da borda do chinelo! Vou fazer a volta toda! Depois coloco outro chinelo por cima! Vou fazer várias camadas! Agora é só recolocar as tiras! Isso deve manter os pés da Wendy em segurança! Experimente! Nossa! Que estilosos! Mal posso esperar pra usá-los! Uh! Me sinto tão alta! E meus pés estão longe do chão! Talvez eu devesse fazer pra vender! Isso é muito legal! Nada de vídeos antes de dormir! Não é justo! Hehe! A mãe nunca vai me encontrar aqui! Ai, a mesma coisa todas as noites! Ah, mãe é... Entregue! Eu pensei que isso funcionaria! O que ele tá fazendo agora? Alex! Já chega! Não podemos conversar sobre isso? Não! Entregue todos! E os outros? Mãe! Aqui! Todos eles! Sério? Tá bom! Eu preciso ter meu próprio espaço! A mamãe sempre estraga minha diversão! O que você tá fazendo? Não posso esquecer deste! Quantos você tem? Eu gosto de tecnologia! Agora vá pra cama! Isso é o que ela pensa! Estou sempre um passo à frente! Uh! Eu tenho uma ideia! Vou colocar este aqui no encosto da cadeira! Uh-oh! A mamãe tá voltando! Disfarça! Disfarça! Ela não vai suspeitar de nada! O que está acontecendo aqui? Ai, que concentração! Desculpa ter interrompido! Hehe! Eu amo este canal! Sempre tem ótimas ideias! Hora de fazer xixi! Estava segurando! Ah! Assim está melhor! Ui! Isso é divertido! Eu gosto dos respingos! Opa! Errei a mira! Uou! Eu joguei no teto! Piu! Piu! Hehe! Sem as mãos! Eu não deveria ter tomado tanto refri! Vou ajudar a mamãe a regar as plantas! Beba aí, rapazinho! Uh! Bem no álbum! Isso é ótimo! Acabou! É melhor eu dar descarga! Não posso esquecer de lavar as mãos! Ah! Ninguém vai saber! Alex! O que você está fazendo? Lave suas mãos! Tudo limpo! Um bom menino! Oh, não! O que aconteceu aqui? Por favor! Me diga que isso é água! Alex! Foi você? Sim! Eu preciso abrir ao banheiro! Isso tudo é culpa minha! Hum! Talvez eu possa resolver isso! Uh! É hora de fazer algumas compras! Isso é o que eu preciso! Uau! Isso que chama de um bom serviço! Uau! O que é isso? É um banheiro só seu! Certo! Legal! Aqui vai! Oh! Eu vou te dar um minuto! Uau! Terminei, mãe! Bom, menino! Você foi ótimo! Du-du-da! Uh! Olá! Eu me sinto tão vivo! Ah! Essa foi a caminhada mais longa de todos os tempos! Espero que minhas chaves estejam aqui! Hã? Hum! Oh, não! Quem ela vai pegar? Eu não! Por favor, não! Hã? Não é isso! Hum! Hum... Ah, não! Como vamos nos esconder? Um biscoito? Delícia! Espera! Vem pra cá! Ah! O quê? Ah... Enfim... Não tem saída! É isso! Eu te amo! Ufa! Graças a Deus! Lar doce, Lar! Uh! Não tá funcionando! Ai! Qual é? A chave certa tem que estar aqui! O que é isso? Uma quentinha? Meu gosto refinado é muito evoluído! Ei! E aí, mano? Oh! Vem aqui! Uhum! Só preciso da minha caneta! Olá! O que posso fazer por você? Eu não sei! Algo que seja bom! Não precisa dizer mais nada! Gosta de doces? Ah! Não! Ok! Entendido! Muito apetite! É! Uh! Não é bem isso! Preciso de algo mais substancial! Posso pagar! E bem! Viu! Ok! Não diga mais nada! Que tal isso? É mais gostoso do que parece! Acredite! É algum tipo de brincadeira doentinha? Sério? É de comer! Sério? Obrigado! Tem aquele doce azedinho aqui? Que especialidade tenho aqui! Exatamente o que eu esperava! Já tô com água na boca! Hum! Ah! Faz cócegas! Delicioso! Agora vamos mergulhar! Seja gentil! Hum! É tão macio! Agora vai ficar ainda melhor! Vou com tudo! Hum! Tão bom! Que língua molhada! É como estar em um lava-jato! Hum! Ah! Já acabou! Ah! Minha cabeça! Prontinho! Ei! Por favor! Diga que você tem mais um! Pode ficar com tudo! Hum! Parece um bom negócio! Tcharam! Doces pra semana toda! Aqui vai! Uau! Muito obrigado! Não! Eu é que agradeço! Uau! Ufa! Com certeza tô ficando quente aqui! Ok! Já tá na hora de termos uma garota aqui! Uau! O quê? Hã? Uma garota! É bem! Oh! Você não tava mentindo! Uau! Certo! Hora de começar a suar! Ufa! Por onde começar? Uh! Ah! É muito pesado! Nossa! Ah! Aposto que ela vai querer namorar comigo! Ufa! O aquecimento tá funcionando! Até suando ela é adorável! Olha só como ela tá brilhando! Uau! Meu coração tá completamente acelerado! Já chega! Um! Dois! E ela tá pulando! Saltando muito! Olha só como ela salta! Ufa! O sangue tá bombeando agora! Deixa comigo, gente! O Jake com certeza tem a manha! É contigo, cara! Ahem! Quero uma ajudinha! Uh! Tem um cheiro estranho no ar! Sem chance! Oh, cara! Essa menina tá podre! Caramba! Uh! Nada bom! Esqueci de colocar meu desodorante pela manhã! Mas, ei! Antes tarde do que nunca! Preparado? Vamos nos livrar desse fedor! Uh! Tá muito molhado! E meio piniquento também! Ah, não! Acho que acabou! Uau! Será que sobrou um pouco? Nossa! Oh, cara! Quero me certificar de que tenho bastante! Eu não sabia que essa coisa não estaria vazia! Ufa! Você tá bem aí embaixo? Ah! Ah! Tanto faz! Aqui! Posso te ajudar! Você tá bem? Você tá bem? Aham! Você me assustou por um segundo! Olha! Por favor, que esteja melhor! Por que você não me ajuda com minhas flexões? Sem desmaios desta vez! Uh! Alguém deixou um desodorante aqui! O que é ótimo! Porque meu sovaco tá fedido! Ah! Uh! Acho que eu tô derretendo! Preciso beber algo! Tudo está sob controle, querida! E é meu refri favorito! Hum! Hum! Ah! Tem outro? Você tá realmente com sede, hein? Ainda bem que eu trouxe minha estação de hidratação! É toda a sua, querida! Hum! Ah! Que alívio! Oh! Eu tenho que encontrar um banheiro! Urgente! Ah! Nossa! Eu não sei! Mas acho que posso fazer alguma coisa! Mas primeiro preciso fazer uma pequena preparação! Ufa! Assim está bom! Só tenho que colocar o forro plástico! E está pronto pra ser usado! E eu estou aqui! Ufa! Leve o tempo que precisar, querida! Eu estarei aqui! Escolhemos o dia perfeito pra fazer um piquenique! Esse lugar parece perfeito, não? Sim! Aqui é o local ideal! Confie em mim! O dia vai ser perfeito! Pronta pra estender isso? E eu trouxe todos os nossos lanches favoritos! Então vamos nessa! Nada como a atmosfera certa pra curtir meu romance favorito! Tinha parado bem aqui! Hum! Você se importa se eu brincar lá? Excelente! Até depois! Uhul! Yuppie! Yeah! Aqui tem tanto espaço! Incrível! Ufa! Muito bem! Preciso descansar um pouco! Tem, mamãe? Agora não, querida! Me dê um minuto! Tanto faz! A grama é pra ser sentida na sola dos pés! Sim! Uhul! No que eu pisei! Aaaaaaah! Nossa! Mamãe! Tem algo ficando na sola do meu pé! Veja! Eu o... Aaaaaaah! 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 Espere! Respire! Controle-se! Você é o adulto aqui! Ainda bem que eu trouxe meu kit de primeiros socorros! E isso não vai doer nem um pouco! É pra já! A seringa vai fazer todo o trabalho! Agora é só fazer uma sucção! Essa coisa funciona como por encanto, não é mesmo? Pode dar adeus a essa lasca! A menos que você queira guardá-la! Uau! Me sinto muito melhor! Eu vou brincar! Mas antes calce os sapatos! Você entendeu? Eu não me importo de calçá-los! Com certeza aprendi a lição! Agora, se eu pudesse amarrá-los! Olha o aviãozinho! Não! Não quero! Você é tão bagunceiro! Oh! Tive uma ideia! Vamos tentar isso! Jake! Veja o que eu tenho! Uh! Me dá! Delícia! É isso aí! Come tudo! Obrigado, mamãe! Uh! Uh! Oh! Olá, cachorrinho! Ah! Ah! Atchim! Ah! Meleca! Eu ouvi, meleca! Papai! O que você tá fazendo? Tá um pouquinho quente! É melhor fazer alguma coisa! Aham! Ainda bem que sempre tem um kit de primeiros socorros comigo! Vamos ver do que precisamos! Hum! É sério? O que tá acontecendo? Você não precisa disto! Não ainda! Xarope pra tosse! Eca! Aham! Adoro esta coisa! Ah! É disto que eu preciso! Ah! Ellie! Pra onde ela foi? Ele nunca vai me encontrar aqui! Só quero medir sua temperatura! Não vai rolar, pai! Ellie! Volte aqui! Isto não é o jogo! Você está se comportando mal! Ah! Pera aí! Já sei! Haha! Isso vai resolver! Na mosca! O que foi isso? Ela nem desconfia de nada! Agora vamos ver sua temperatura! Ufa! Alarme falso! Agora posso voltar pra minha leitura! Hã? Ah não! Isso é sério! Você tá bem querida? Meu sorvete tá gelado! Olha! Delícia! Nem sei o que dizer! Legal, né? É? Ai, que piadinha! Mas sem graça, pai! Uh! Refrigerante! Bem, hoje posso me permitir um pouquinho? Fala sério! Abra! Tá tudo bem, mamãe? Sim, querida! Só tô tentando tomar um refrigerante! A garrafa só pode estar com defeito! Vamos tentar isso aqui! Urgh! Essa também tá difícil! Quer ajuda, mãe? Tá tudo sob controle, filha! Ok! Agora isso é uma questão de honra! Você precisa relaxar! Não me force a te amassar! Beleza! Tenho uma latinha agora! Esta eu consigo abrir! Só pode ser brincadeira! É doloroso assistir isso! É uma vergonha mesmo! Urgh! Não é você! É este maldito refrigerante! Não posso continuar vendo isso e não fazer nada! Ninguém merece! Urgh! Ah, ok! Vou entrar em ação! Muito bem, amigas! Precisamos ajudar a mamãe! Boa ideia! Uh! É disso que precisamos! Isso! Consegui! Ei, mãe! Mãe! Você pediu isso, garrafa! O que foi, filha? Experimente isso! Vai abrir sua garrafa! É mesmo? Veja só! Basta colocar na tampa! Tcharam! Fácil assim! Oh, ok! O refrigerante! Finalmente é meu! Bom trabalho, filha! E abre latinha também! Não pode ser! Vou usar a ponta do pegador! Genial, não? Uh! É como se eu estivesse vivendo no futuro! Moleza! Oh! Vou tomar isso! Ei! Você sabe das regras, mocinha! Nada de refrigerante! Ups! Posso comer isso? Pode! Abre até potes! Eu mereço essa gostosura! Hum! Este é o meu carrinho preferido! O amarelo! Ah, não! Tá tudo bem? Ah! É a minha barriga! Tudo bem! Preciso fazer cocô! Isso não é bom! É melhor a gente correr! Ah! Conseguimos! Fique à vontade! Não! Não consigo! Ah! Certo! Que tal isto? Ah! Não! Não consigo! Já sei! Isso pode ajudar! Eu não sei usar o vaso! Entendi! Volto logo! Peraí! Rápido! Talvez eu possa fazer isso! É disso que precisamos! Isso vai ajudar o Jake! Como se usa essa coisa? Não é assim! Espera! Tô tentando! Você tá engraçado! Bom, você está sendo má! Relaxa! Meu amigo vai ajudar! Uau! Mas como? Preciso alimentar ele primeiro! Ele tá faminto! Uou! Come tudo! Aí! Ele vai pro banheiro! Oh! É assim que se usa o vaso! Ele come! Depois faz cocô! Que nojo! Mas ajuda a entender! Agora já sei como usar o vaso! Lá vou eu! Uau! É melhor andar fora daqui! Valeu! Tchauzinho! Tá funcionando! Que chato! Odeio o dia de lavar roupa! Mas tem que ser feito! O que é essa mancha? É melhor passar o batom! Ups! Deixei cair meu lenço! Oh! Tá todo sujo! Não posso usar isso! Não tem problema! Eu vim preparada! Tenho minha mini máquina de lavar! Colocarei o lenço dentro da máquina! Aí é só ligar! E ela gira e gira! Isso deve ser suficiente! Ah! Fresco e limpinho! Assim está muito melhor! Uou! Tá brincando comigo! Por que estou esfregando minhas luvas sujas? Posso usar esse pequeno dispositivo! Vai facilitar as coisas! O quê? Onde estamos? A meleca não quer sair de jeito nenhum! Achei que tinha conseguido! Quá, quá! Espero que foi isso! Quá, quá! Quem está aí? Apareça! Se você insistir... Surpresa! Ah! O que é essa coisa? Você levou um baita susto! São só brinquedinhos de apertar! Eles são tão bonitinhos! O que você acha? Meu pobre coração! Preciso de ajuda! E aí, cara! Bem... Espere um pouco! Você estava no banheiro? Peraí! O tubo de papel higiênico! Hum... Será que... Eu poderia usá-lo? Oh! Eu precisava disso! Eu não deveria ter comido aquele sushi do lixão, hein? Lembre-se de lavar as mãos! Isso é exatamente o que eu preciso! É hora de começar a trabalhar! Tenho grandes planos pra isso! Primeiro, preciso mudar a cor! Vou embrulhá-lo em um papel cartão! Desenhei um padrão de madeira no cartão! Em seguida, colocarei um balão em um dos lados! E vou puxar a ponta assim! Agora, desenharei um rostinho no balão! Tem que ser de leve, pra não estourar o balão! Vou desenhar um animalzinho adorável! Oh! Veja só! Vou fazer um bigodinho também! Em seguida, usarei papel cartão azul pra fazer as patinhas! Acho que tá pronto! Vamos testar! Uau! Deu uma olhada! É muito divertido! Uau! Como você fez isso? Eu quero dizer... Está tudo bem, eu acho! Mas meus brinquedos são melhores! Ela está falando sério? Enfim, eu gosto do meu! Uau! Tanto dinheiro! São só alguns trocadinhas! Me divirta! Com quem ela está falando? Vou levar isso! Ela não vai sentir falta! Estou rico! Disfarçando! Ah! Exatamente o que eu queria! Foi um prazer fazer negócios com você! Isso vai deixá-lo boquiaberto! Veja isso! Não aponte isso pra mim! Calma! São só bolhas! Uau! Elas são tão bonitas! Posso... Posso estourá-las? Há muito mais de onde essas vieram! Isso é incrível! Eu poderia fazer isso o dia todo! É tão mágico! Quero fazer bolhas! Hum... Espero que seja suficiente! Ei! Pegue! Uma garrafa de plástico? Hum... Ha! Boa sorte com isso! Você vai precisar! Oh! Tive uma ideia! Vou cortar o fundo da garrafa! Posso deixar isso de lado! Agora vou enrolar um pano em volta da garrafa! Preciso ter certeza de que está apertado! Usarei um elástico pra mantê-lo no lugar! Isso deve resolver o problema! Agora preciso de uma caneta! Vou colorir a seção superior do tecido! Então trocarei de cor! Farei isso em toda a extensão do tecido! Quero que ele se pareça com um arco-íris! Ele precisa ser vibrante e colorido! Tô feliz com isso! Parece ótimo! Agora a próxima parte do meu plano! Preciso de uma tigela com sabão líquido! Vou mergulhar a garrafa nela! Quero que o tecido seja revestido! Então é hora de soprar! Aí vem as bolhas! Uou! Veja! É melhor do que eu imaginava! Você não é a única com bolhas! Hã? Então é assim, não é? Só tem uma solução! Quero comprar isso! O que você disse? Essa é uma decisão difícil! Não! Não está à venda! Tá brincando comigo! Uhul! Espere até você ver isso! É um dos meus brinquedos favoritos! Você vai adorar! Vou precisar de massa de modelar! Vou escolher essa aqui! Olha só todas essas cores! Vou colocar nesse buraco! Em seguida pressiono a alça! Você está vendo isso? O cabelo vai crescendo! Veja! Que loucura! E não para! Está tão comprido! Acho que ele precisa cortar o cabelo! Tudo isso precisa sair! Não se preocupe! Eu tenho uma lâmina de barbear! Eu sei o que estou fazendo! Acho que o visual careca combina com ele! Estou gostando disso! É uma sensação boa! Estou quase terminando! Está lindo! Vou pegar toda essa massa de modelar! Outro cliente satisfeito! Ok! É sua vez! Tente superar isso! Não tem problema! Deve haver algo aqui que eu posso usar! Como isso foi parar lá? Provavelmente é inútil! Minha samba é a canção da sorte! É a única limpa que eu tenho! Ah! Aqui está! É isso que estou procurando! O que é isso? Deixa eu te mostrar! A massinha vai na parte de cima! Vou precisar de mais! Vamos fazer uma mistura de cores! Agora vou girar a alavanca! Veja isso! A massinha vai saindo pelos buraquinhos! Ufa! Isso é como um exercício! Meu braço está cansando! Mas estou me divertindo muito! Não acredito nisso! É maravilhoso! Posso girar também? Hum... Tudo bem! Por que não? Está falando sério! Esse é meu dia de sorte! Fique à vontade! Ah! Não está funcionando! Ah! É difícil! Espere! Deixa eu ajudar! É assim! É isso aí! Você conseguiu! Consegui... Não foi? Hã? Hã? Ou... Ei! Você acredita em destino? Agora sim! Uh! Essa espinha parece pronta para estourar! Uh! Que monte de meleca! Isso é tão bom! Eu poderia fazer isso o dia todo! É nojento, mas tão viciante! Cheryl! Calminha aí! Ah! Maldito jogo! Você precisa relaxar! Experimente isso! Ah! Me dê! Parece divertido! É só estourar, né? Uou! Essa foi bem grande! Eu posso sentir minha tensão derretendo! Ah! Estou me sentindo melhor! Obrigada, mãe! Não me agradeça! Agradeço as espinhas! Essa parece bem suculenta! É minha! Preciso terminar esse relatório! Não acaba nunca! Oh! Oi, Kevin! Oi, Cheryl! Olha quem eu encontrei! Estava invadindo a gaveta de biscoitos! Oi, mamãe! É melhor eu guardar os biscoitos! Uh! O que é isso, mamãe? Parece divertido! Ai, me sinto adulta! Preciso fazer uma ligação rápida! Fique aqui! Tudo bem, mãe! Alô? Sim, preciso enviar essas contas imediatamente! Quero dizer, elas precisam ir no relatório! Como assim você não tem? Pegue isso, querida! Não, estou falando com a minha filha! Oh, eu queria brincar no laptop! Faça um desenho bonito pra mamãe! Não, isso era pra minha filha também! Desenhar é chato! Isso é muito mais divertido! Vou ajudar a mamãe a trabalhar! Eu quero isso na minha mesa dentro de uma hora! S, o que você tá fazendo? Deixa esse laptop! O que eu te disse? Não é um brinquedo! Eu nunca posso fazer nada legal! Fique sentadinha e comporte-se! Entendeu? Tanto faz! Sou um espírito livre! Vou aonde eu quero! O Kevin te enviou os números de vendas? Solta! É meu! Cheryl! A S pegou meu laptop e não quer devolver! Oh, que dia difícil! Te ligo daqui a pouco! S, devolvo o laptop pro Kevin! Tudo bem! Mas ele que começou! Aqui está! E, Kevin, ninguém gosta de fofoca! Aham! Acabei de receber uma repreensão! Depois conversamos! E quanto a você, mocinha... Me desculpe, mamãe! Não quero ficar brava com você! Mas deixa o laptop do Kevin em paz! Tive uma ideia! Preciso deste pedaço de papelão! Vou cobrir o papelão com este papel prateado! Também criei uma dobra no centro! Vou girar para que fique na vertical! Eu tenho um print do meu canal favorito do YouTube! Vou colar na metade superior e um teclado na inferior! Vou colocar plástico bolha sobre o teclado! Agora a S tem seu próprio laptop! Não posso resistir! Preciso tocar! Pegue isso aqui! Uau! Obrigada, mamãe! E talvez agora eu possa trabalhar um pouco! Isso é ótimo! Vou mandar um e-mail pro Kevin! Ela é tão fofa! Eles formam uma grande equipe! Então, será que vou ser pago a mais por isso? Kevin, não tô pagando você pra conversar! Onde está meu chocolate? Oh, ok! Aqui está! Exatamente como você gosta! Ah, tô precisando! O dia está muito difícil! Uau! Essa é uma chefe durona! Kevin, quero um arquivo de doces! Agora mesmo! Eu já vou buscar o seu almoço! Tem coisa mais gostosa do que o chá da tarde? É maneira perfeita de relaxar! Esse bolo é delicioso! Ai, que refrescante! Uau, mãe! Isso parece ótimo! Essa flor é de verdade? Cadê o garçom? Olá, madame! O que você deseja? Eu vou querer uma salada! E batatas pra minha filha! E seja rápido! Uma excelente escolha! Já vou trazer! Não se esqueça do seu guardanapo, querida! Boas maneiras são tudo! Tô com tanta fome! Não posso esperar pela comida! Paciência, querida! Vamos curtir um pouco o ambiente! Não há nenhum outro lugar em que eu gostaria de estar, querida! Hum, eu poderia comer esse bolo todos os dias! Nossa comida está chegando! Finalmente! O chefe criou um prato que vai fazer seu paladar dançar! É uma delícia culinária! Voilá! Espero que você goste! Bom apetite! Obrigada! Você está liberado! Isso parece bom! Minhas batatas estão grudentas! Querida, tem algo que quero te perguntar! Isso é... Batata? Ah, é... Parece! De onde veio? O quê? O que está acontecendo? Não foi bom vir aqui! Oh! Ups! Desculpa, mãe! Eu estava mirando no garçom! Nunca fui tão insultado! O meu cabelo lindo! Bem, isso arruinou a minha tarde! Tô caindo fora daqui! Ambiente e refeições requintadas! Ora, bolas! Essa foi culpa minha? É sim! Eu não posso te levar a lugar algum! Que vergonha! Que vergonha! Acho que você vai gostar! Deixa eu ver isso! É exatamente o que eu preciso! Isso pode tornar as refeições muito mais fáceis! Uau! Veja só! Abra a boca, Essie! Uau! Hum! Gostoso! Eu amei! É muito melhor do que batatas grudentas! Hum! Quero mais! Ufa! Talvez possamos fazer uma refeição tranquila agora! Querido, olhe! Por que não pedimos um igual? Garçom! Sim, senhor! Eu quero uma daquelas coisas de garrafa! Chegando! Aqui está! Uau! Veja isso! Olha o aviãozinho! Está sentindo o cheiro de bolo? Uau! Eu sabia! E parece incrível! Eu tirei as mãos aí! Não! Você não pode comer o bolo até o seu aniversário! Tem que esperar! Ah, mamãe! Sem discussão! Vou colocá-lo na geladeira! Vai ficar seguro lá! Ah! Estou com tanto sono! Vou dormir! Que ótimo sono! É a hora perfeita para comer um bolo! Olha só essa... Posta de chocolate? O que aconteceu? Um verdadeiro desastre! Eu estava ansiosa para provar o meu bolo! E agora eu não posso comer nenhuma fatia! A geladeira está desligada! Não é à toa que o meu bolo derreteu! Esse é o pior aniversário! Hoje é um dia especial! Feliz aniversário, querida! Espero que seja... Oh, meu! O que aconteceu com o seu bolo? Eu não entendo! Sinto muito, querida! Meu aniversário está arruinado! Não se preocupe! Mamãe vai pensar em algo! Espere! Já sei! Isso vai resolver todos os nossos problemas! Confie em mim! O que é, mamãe? Veja isso! Preciso deste pequeno flamingo! Vou colocá-lo neste ovo de plástico! Agora coloco a outra metade! A seguir, vou colocar neste molde! E fechar bem fechado! Está pronto para entrar na máquina! O que está acontecendo? Não podemos esquecer do chocolate! Vou derreter rapidamente com o secador de cabelo! Isso deve resolver! Vou colocá-lo nesta seringa! Sherry, você pode fazer esta parte! Nossa! Quanta responsabilidade! É só esguichar no molde! Assim? Você está fazendo um ótimo trabalho! Uau! Está enchendo de chocolate! Prontinho, mamãe! Agora vamos girar! Isso vai deixar tudo uniforme! Estou ficando tonta só de olhar! Acho que já deve estar pronto! Agora precisamos colocá-lo no freezer! O chocolate tem que endurecer! Precisamos esperar! Mas não vai demorar! Quanta emoção! Acho que já é tempo suficiente! Aqui está! Retiro do molde! Uau! Olha, mãe! É um ovo de chocolate! Uau! Incrível! Vou colocar com os outros! Feliz aniversário, querida! Obrigada, mamãe! Ainda bem que meu aniversário não está arruinado! Vamos experimentar os ovos! Eu estava esperando por isso! Lá se vai a minha dieta! Uau! É tão interessante! Veja! O pincel é uma extensão de você! É uma saída para sua expressão, sua criatividade! Vou começar! Este parece ser o local perfeito! Assim é maravilhoso! Observe a maneira como a tinta dança pela tela! Se alimente dessa energia! E está pronto! Veja! Ficou um pouco grosseiro, mas fiz com muita pressa! Você está brincando! É incrível! Ok, vou tentar também! Vou começar com a tinta verde! O que você está fazendo? Estou criando arte! Uau! Isso parece gostoso! Eu vou dar só uma lambidinha! Não! Nunca coma a tinta! Eu aprendi isso da pior maneira! Mantenha a criatividade fluindo! Não deixe que a excitação ou a dúvida te bloqueiem! Ah! Eu me distraí! Vou pintar alguma coisa! Mas parece bom! Sério? Não coma a tinta! Oh! Tive uma ideia! Espere! Preciso limpar esse dedo! Segure firme! Você cuspiu nisso? Isso é meio nojento! Hora de trabalhar na minha ideia! Vou despejar água em uma forma de cubos de gelo! Agora vou adicionar corante alimentício! Algumas gotas devem ser suficientes! Aí preciso misturar! É tão vibrante e vívido! Vou preencher os outros espaços com cores diferentes! E colocar palitos de picolé em cada um! Perfeito! A seguir leva ao congelador! Não vai demorar! Vamos dar uma olhada! É uma obra-prima! Aqui está! Picolés? Tô tão confusa! Mas não vou reclamar! Pode comer! Confie em mim! São deliciosos! Ou você pode pintar com eles! Qualquer coisa pode ser arte! Isso é incrível! Eu sabia que queria ser artista! Posso pintar e comer ao mesmo tempo! Uou! Isso é tão legal! Hum! Que gostoso! Você é um gênio! Eu sei! Agora pinte! Ai! Que dia maravilhoso! Vamos, querida! É pra já, mamãe! Só vou tomar uma bebida primeiro! Tá difícil de abrir! Cheryl? Tem algo errado? Não consigo abrir a garrafa! Não tá se mexendo! Me dê aqui! Você pode tentar, mas ela não vai abrir! O que você estava dizendo? Obrigada! Você é minha heroína! Não, ela não! Ela fez isso? Bem, que vergonha! Precisamos recuperar o atraso! Temos tanta fofoca pra por em dia! Quero dizer, conversa! Mamãe, preciso de uma bebida! Espere! Mamãe está falando, querida! Obrigada, mamãe! Essas flores são tão lindas! Você não acha, Cheryl? Tô com sede! Preciso tomar algo! De novo? Isso nunca acaba! O trabalho de mamãe nunca tem trégua! Você é melhor, mãe! Mamãe! Abra a garrafa! Por favor, mamãe! Por favor! Isso tá começando a ficar chato! Espere um momento! A mamãe precisa fazer uma ligação! Sério? Agora mesmo? Perfeito! Isso é exatamente o que eu preciso! Nossa, foi rápido! Cheryl, olha o que eu tenho! É a sua própria fonte de água! Você pode ter água o tempo todo! É só pressionar o botão e encher o copo! Você nunca mais vai sentir sede! Vá lá, experimente! Oh, uau! Eu me sinto um gigante! Hum, essa água é boa! Quero testar! Olha, mamãe! Tô tomando! Isso é ótimo! Não preciso usar a garrafa! Eu poderia fazer isso o dia todo! Essa é a minha garota! Talvez agora eu possa relaxar! Assim é muito melhor! Obrigada, mamãe! Ufa! Que dia! E posso conversar sossegada! Olá? Ok! Me conte tudo! Todo mundo viu? Nossa! Areia divertida! Ei! Você precisa virá-la! Estou tentando! Mas não vai abrir! Parece que está certo! Parece que precisam da minha ajuda! Tente isso! É tão fácil! Uau! Tcharam! Olha! Que tipo de bruxaria é essa? Vamos! É tão macia! E confortável! Dê lugar pra mim! Agora nossas férias podem começar! Uhul! Acabou a escola! Não precisamos mais disso! Vamos jogar um jogo! Você vai amar este! Vai! 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 Você consegue! É muito divertido! Então você cruza uma mecha com a outra? Ah! Entendi! Pai! Oh! Ei, meninas! Cheguei! O que estão fazendo? Você sabe as regras! Deveriam estar estudando! Oh! É culpa da Sofia! O que? Estou muito decepcionado! E vou pegar isso! Me dá! Não! Não faça isso! Nunca! Como vocês são tão fortes! Peguei! Não é justo! Eu não me importo! Nessa casa nós estudamos! Isso é uma tristeza! A barra tá limpa! Felizmente temos mais um! E eu tenho um plano! Vamos colá-lo nas costas da cadeira! Uhul! Eu amo esse vídeo! Não creio! É incrível! É incrível! Você ouviu? É o papai! Rápido! Pega um livro! Pareça ocupada! Meninas? Hmm... É muito interessante! Essas são as minhas garotas! Eu disse que estudar é divertido! Ele se foi! Onde estávamos? Ah, sim! Isso é ótimo! Vamos! Não, não, não! Tem alguém em casa? Foi a porta? Hi! Hmm... Abra! Pai! Alguém disse algo? Provavelmente não era nada! Muito bem! De volta ao meu livro! Ei! Eu sei que você está aí dentro! Ah, fala sério! Ah! Tá bom! Eu vou lá! Oh, seu tempo! De qualquer forma! Olá! Tenho uma pechincha pra você! Essa panela vai mudar a sua vida! Não estou interessada! Que tal esse aspirador maravilhoso? Sua casa ficará livre de poeira graças a esse garoto! Não! Ok! Eu gosto de um desafio! Uou! Olha esse aparador de pelos! Suas orelhas e nariz ficarão limpinhos! Experimente! Uou! Obrigada! Isso é legal! Ótimo! Agora entregue a bufunfa! Ah, certo! Aqui está! Hã? Tá de brincadeira? Ei! Não feche a porta! Já posso esperar pra testar isso! Espero que funcione! Aqui vai! Oh! Umas cócegas! Adorei! Espera! Tive uma ideia! Vem aqui, papai! O que é isso? Fique parado! O que você está fazendo? Confie em mim! Isso é o que tem na sua orelha! Eca! Que nojo! Está aí dentro mesmo? Não é nada bom! Eu preciso ir! Que equipamento! Sorria, querida! Deixa eu ajeitar meu cabelo! Vai! Vamos tirar umas juntas! Vai ficar boa! Vamos dar uma olhada! Ai, que amor! Ah, já sei! Mãe? Isso vai ser ótimo! Você voltou! Que dia! E eu trouxe as fotos! Mãe, você não precisa fazer isso! Podemos usar uma mini impressora! Vou usar o aplicativo pra selecionar o filtro! E então pressionar pra imprimir! Uou! Olha isso! É você! Essa tecnologia não é incrível? Eu vou testá-la! Hihi! Consegui! São hilárias! Espere até minhas amigas verem isso! Uau! Estamos lindas! Ah, como isso é satisfatório! Eu amo ouvir as bolhas estourando! Ah, isso! Ei, o que você está fazendo? Devolve! Tem razão! Isso é muito bom! Tá brincando! Você tem todos esses brinquedos? Me dá! Ah, não! Não dou! Solta! É tudo culpa sua! É tudo culpa sua! O que está acontecendo? Onde? Onde estamos? Olha essas roupas! Tô tão glamurosa! O que é isso? Eu pareço uma mendiga! Que demais! Amei essa maquiagem! Realmente combina com o meu tom de pele! O que foi isso? Que nojo! Ei, dá licença! Algumas pessoas não têm educação! Meu nome é Stacy! Sou muito linda! Não tenho tempo pra inveja! Estou focada nesse glitter! Mas o que vou fazer com isso? Ah, já sei! Preciso de algo mais! Ei, mordomo! Ah, são perfeitos! Se eu der uma apertadinha, salto um animalzinho! E é onde entra o glitter! Vou derramar o glitter dentro da árvore! Parece divertido! E então espremo! Preparar? É muito divertido! Tá chovendo glitter! Amei! Parece mágico! Uau! Ela é tão sortuda! Olha isso! E ela faz uma maquiagem ótima também! Sinto que estou brilhando! É impressionante! É mesmo! Uau! Quero ficar assim! E acho que sei como ficar com o mesmo visual! Ela está reclamando! O que posso fazer por você, senhorita? Quero um pouco de entretenimento! Pode me ajudar, por favor? Você não precisa de muito, né? Vamos ver o que tem! Um monte de tralha velha! Você nunca sabe quando vai precisar de papel higiênico! Que coisa é essa? O que é pra fazer com isso? Espera! Já sei! Vou enrolar o tubo com papel colorido! Então vou usar a caneta pra desenhar linhas nele! Quero que pareça madeira! E coloco um balão cheio dentro do tubo! Aí uso a parte amarrada pra puxar! Cortei a cartolina em forma de patinhas! E vou colar por dentro do tubo! Agora desenho um rosto no balão! Quero que fique bem fofo! Então dou uma apertada! É muito divertido! Olha que legal! Você fez um ótimo trabalho! Vamos! Deve ter alguma coisa útil aqui dentro! Eca! Quem colocaria aquilo na lata de lixo? Vou precisar de um banho depois disso! Espera! Achei! É bem o que preciso! E com certeza posso usar isso! Vou começar com papelão! Quero desenhar algumas formas! Depois recorto! Aí pinto de amarelo! As ranhuras vão permitir que eu junte as peças! Depois preciso da capinha de DVD! Vou colocar a capinha no papelão! E agora posso usar a criatividade! Tem essa imagem de um cachorro fofo no meu telefone! Ponho o celular sobre o papelão! Posso usar o reflexo pra desenhar o cãozinho! É mais fácil do que desenhar a mão livre! Agora posso colorir! É bem fácil! É a única matemática que gosto! Ei, parece legal! Eu quero um também! Dinheiro sempre resolve tudo! Uh! Devagar! Quero algo mais tecnológico! Você fechou um bom negócio! Você sabe o que fazer! Boa sorte! Eu sempre quis viajar! Isso vai ser tão empolgante! Aham! Devia ter trazido a câmera! Como se dirige essa coisa? Tem um manual? Bem, não tem volta! Acho que estou conseguindo! E se encontrar um alienígena? É melhor ficar à vontade! Uh! Eu devia pegar uma dessas cadeiras pra jogar! Uau! Que demais! Iniciando os procedimentos de lançamento! Motores funcionando! Hora de lançar! Uau! Que rápido! E te vejo em breve! Uau! Que estrada esburacada! E eu fico enjoada da viagem! Cadê os saquinhos pra enjoo? Ei! Dá pra ver a minha casa! Uau! Olha isso! Deixa a gente parecendo tão pequeno! Uau! Incrível! É tão lindo! Preciso encontrar um local pra pousar! Hum... Aquele pode ser! Esse é um pequeno passo para Mickey! Mas um salto gigantesco para o 123 Go! Imagina se eu caio! Seria muito constrangedor! Que altura será que consigo saltar? Aqui vai! Uau! É o melhor dia da minha vida! Ei! Um robô! Não se mova! Você vem comigo! Estava te procurando! Você é meu agora! Te peguei! Vamos voltar pra nave! Ei! Finalmente tô de volta! Isso é pra você! Espero que goste! Tá brincando! É perfeito! Isso é pra você! Valeu muito a pena! Hum... Dinheiro! Vou testar! Porque vão fazer todo o trabalho pesado quando um robô pode fazer por mim! Faça sua parte, carinha! Uau! A tecnologia é incrível! Olha! Ele tá fazendo um desenho! O que será que é? É como ter meu próprio artista particular! Ai, que fofo! Vai ser uma obra de arte! Agora vou colorir! Vai ficar ótimo! Depois vou adicionar amarelo no rosto! Isso deveria ficar em uma galeria! Um lindo nariz vermelho! Olha todos esses desenhos! Eu não conseguiria fazer nada assim! Quer ver o meu? Somos como um grupo de Picassos! Quem? Hum... Pipoca! Cuidado! Deixa um pouco pra mim! Não posso falar comendo! Me dá! Me dá! É legal? Não! É delicioso! Nunca vou cansar de comer isso! É o que mais adoro! Sobrou uma! Corrigindo! Tinha uma sobrando! Não podemos esquecer das migalhas! Hum... Saboroso! Minha nossa! Foram os melhores! Eu só queria ter comido mais! Pelo menos temos refri pra fazer descer! Espera! Você tem refri? Eu não! Hum... Tão refrescante! Realmente acertou em cheio! Tô com inveja agora! Eu precisava disso! Tava tão, tão bom! Por que você faz isso comigo? Eu quero! De onde veio isso? Isso não pode acontecer! Ei! Toma aí! Experimente! Não! Não vou tomar daí! Qual o problema? Ah! Tá! Entendi! Você prefere um copo, é? Posso servir! Bom proveito! Tá de brincadeira! Tira isso de perto de mim! Qual o seu problema? Preciso fazer uma ligação! Alô! Preciso de ajuda! Uau! Que rápido! Isso vai matar minha sede! Olha esse copinho lindo! Me sinto gigante! Oh! A bebida! Vou colocar o copo embaixo da saída! Então adiciono essa torneirinha e a água sai! Um brinde! E não tem nenhum inseto por perto! Tava muito bom! Então você não quer minha garrafa nojenta? Posso transformar ela em algo legal? Vou empurrar a garrafa pra dentro do copo! Então coloco um canudo! Ele tem que passar através do copo e da garrafa! Aí dobro levemente! Esse canudo é muito comprido! Então vou cortar o excesso! Hã? O que é aquilo? Você pode usar o meu copo! Uau! Valeu! Tudo o que preciso fazer é soltar a tampinha e o refri sai! Vou experimentar! Hum! Que bom! Espera! Toma! Pode ficar! Realmente me abriu o apetite! Hum! Espera! Mickey? Isso não parece bom! Do que você tá falando? Tá delicioso! Vou ficar com minha banana! Você não sabe o que tá perdendo! É uma delícia! Espera! O que você tá fazendo? Tô comendo de forma saudável! É isso? Qual o problema? Deixa eu te ajudar! Esse carinha fofo vai resolver seus problemas pra fatiar! Olha só! Vou colocar a salsicha no suporte! Assim! Então coloco o fatiador em cima! Ele corta a salsicha em pedacinhos bem pequenos! Tem até um lugar pra molho! Que falta inventar, né? Facilita muito as coisas! Você tá parecendo assim! Ah! Eu tenho um garfo e uma faca! Hã? Do que você tá falando? Espera! Eu sei que você tá impressionada! Ah! Vou te mostrar! Para com isso! É bem o que preciso! Torci os dentes do garfo! E ele vai fatiar minha banana! Olha isso! Dá até pra pegar com ele! Prefiro usar minhas unhas! Às vezes, você precisa criar algo divertido e emocionante! Observe e aprenda! Se você tem filhos, encontrar coisas divertidas pra fazer fora de casa é crucial para a felicidade e o desenvolvimento deles! Isso parece muito bom! Hora de ver essa ideia crescer! Com um pouco de planejamento e paciência, em pouco tempo você terá algo divertido para as crianças! Sim! Quase pronto! Crianças, preparem-se para a diversão! Você tem algum palpite sobre o que é isso? Embora pareça um monte de areia, na verdade é algo emocionante para as crianças! Está bem escuro aqui fora! Você parece cansada, querida! Deite-se! Hum, espero que nenhum urso venha nos visitar! Ah, bonito e aconchegante! Estou tão feliz por estarmos fazendo isso! A Lily já dormiu? Adoro ver crianças exaustas nas férias! E eu também estou bem exausta! Vou descansar meus olhos! Hã? O que está acontecendo lá fora? É um monstro! Olha essas garras gigantes! Ele sabe que estamos aqui! Mamãe, acorda! Eu recém dormi! Se você não me salvar, quem vai? Ah, não! Acho que está cada vez mais perto! Está tentando entrar na barraca! Quem está gritando? Lily, o que houve? Tem um enorme monstro com carras gigantes! Ele está lá fora! Usa essa luz para ver um pouco melhor! Eu nunca gosto de ficar no escuro! Assim está melhor, não? Hã? O que? Ah! Ah! Por céus! Você me assustou! Isso é claro demais! Mas eu posso resolver isso! Use uma embalagem vazia de leite ou água! E acenda a luz! Fique-se bem para que não se mova! E isso deve suavizar um pouco a luz! Não ficou legal? Chega de escuridão! Acho que me sinto muito melhor agora! Nenhum monstro vai entrar nessa barraca! Hã? Pensei ter ouvido alguma coisa! Hum! Durmam bem, meus pequenos humanos! O quê? Eu não mordo! Vamos para o próximo acampamento! Deve estar mil graus aqui fora! Essa água com certeza parece estar agradável! Sim! Ei, querida! Vamos entrar na água! Vamos apostar uma corrida! Já estou indo! Uau! Ela com certeza fica linda na praia! Essa brisa está espetacular! Mamãe! Espere! Uh! Está gelada! Tem certeza de que quer entrar? Espere! O quê? Por quê? Suba aqui! É bem melhor assim! Legal! Vamos nessa! Eu quero ir! Achei que ela gostaria de ficar flutuando assim! Uau! Isso é muito relaxante! Espere! Me esqueci de passar o protetor solar! Acho que está queimando! Mas estou tão longe! Ah! Ei, mamãe? Sim? Minha pele está pegando fogo! Está doendo! Ah não! Isso é terrível! Parece que você se queimou no sol! Deve estar doendo muito! Mas a ajuda já está aqui! Feito! Esses raios de sol não vão mais te incomodar! Muito melhor! Hum... Eu tenho mais uma ideia pra você! Vamos! Por aqui! Coloque o colchão bem aqui! Legal! Agora só falta mais uma peça! A barraca! É só amarrar aqui pra que não caia na água! E dar um nó bem apertado! Vamos fazer um test drive! Devagar aí! Uh! Sou muito boa nisso! Oi, mãe! Oh! Você está ótima aí, querida! E não está mais vermelha! Uh! Eu gostaria de poder dizer o mesmo! Mais um dia, mais coisas pra arrumar! Primeiro, o almoço! Não posso me esquecer do meu doce favorito! Legal! Vou adotar uma abordagem mais agressiva pra preparar a mochila! Preciso do meu arco e do meu martelo! É disso que estou falando! Uh! Posso levar estes fósforos? Eu nunca recuso um pouco de calor! Ah, não sei se é uma boa ideia! E que comecem os jogos! O homem faz fogo! Ah, não! Certamente não é uma boa ideia! Me dê isso! Isso poderia terminar muito, muito mal! Mas acho que sei o que fazer! Primeiro, retiro os fósforos! E pego o chocolate! E palitinhos salgados! Agora é só mergulhar a ponta no chocolate! Parece bem gostoso, não? Agora eles vão para a caixa! E temos um bom lanche pra mais tarde! Ah, querida! Posso ler um pouco? Ei! Eu me pergunto o que mais tem por aqui! Esses são os meus fósforos? Eu tinha esperança que eles estivessem aqui! Vamos acender um desses danadinhos! Haha! Espere! Isso é... Chocolate? Uou! Hum! Hum! Isso é muito melhor do que palito de fósforo! Hum! Tem um gosto incrível! Eu aprovo! Meu truque esperto funcionou! O que faz uma mãe alerta? E nada pegou fogo! Ah! A natureza! Não há nada melhor! Está demorando uma eternidade! Vai escurecer em breve! Wendy! Vamos! Se apresse! Ah! Devagar! Então, essa é a natureza, né? Que chatice! Essa floresta não foi feita pra esses saltos! Meus sapatos vão estragar! Ai! Não consigo nem andar em linha reta! Oh! Obrigada! Hã? Tá vazio! Como? Tô começando a me arrepender disso! Olha! Eu tenho uma melancia! Você carregou isso o dia todo? Ah não! Eu não tenho uma faca! Como eu posso cortar? Hum! Talvez eu possa usar esse palito! Vou enfiá-lo na melancia! Agora dou uma pancada! Uau! Isso foi incrível! Hum! Parece bom! E tá muito saborosa! Vamos, Wendy! Precisamos continuar a caminhada! Não mais! Eu preciso de um descanso! Não fui feita pra caminhadas! Por favor! Pare! Eu não posso ir mais longe! Ok! Tudo bem! Ali parece um bom lugar! Esse local também é bom! Aqui está bom! Sente-se! Relaxe! Você tá de brincadeira! Ei! Você é quem queria parar! Eu odeio estar na natureza selvagem! Não! Não posso estragar minha roupa! Ah! Já sei! Vou descansar debaixo dessa grande coisa de madeira! Hum! Tá um pouco sujo! Ah! Isso vai servir! Feito! Posso sentar nesse tecido! Ah! Muito melhor! Me sinto tão relaxada! Ai! Maldito mosquito! Ai! Oh! Que irritante! Por que tanto barulho? Silêncio! Ok! Acalme-se! Hum! Isso é confortável! Hum! Ah! É uma aranha? É uma aranha! Ela deu pra mim! O quê? E você vai ver! Tome isso! Pare com isso! Ei! A natureza deve ser pacífica! Foi a aranha que começou! Hum! Já sei o que fazer! Vou colocar esse plástico em volta das árvores! Tô começando a ficar tonta! Ok! Agora vou até aquela árvore! Vou formar camadas! Preciso deixar bem firme! Vou fazer um triângulo com filme plástico! Eu preciso continuar! Tem que ficar forte! Agora posso colocar o plástico por cima! Aí! Tudo pronto! Meu próprio abrigo! É melhor eu experimentar! O que o Wendy tá fazendo agora? Ei, Jennifer! Ficou com ciúmes? Eu sei que sim! Não acredito que você fez tudo isso! Quanta luz! Como é que eu vou dormir agora? Preciso de um pouco de sombra! Aquela barraca vai resolver! Wendy? O que você tá fazendo? Ah! Vou deixá-lo em paz! Preciso mesmo desse colchão de ar! Vou reposicionar a barraca! Assim ficou perfeito! O que aconteceu com o colchão? Isso vai ser tão divertido! Não! Pare! Eu tava usando isso! É meu! Você precisa se exercitar mais! Entregue! Eu não vou entregar nada! Já chega! Tá brincando, né? Ah! Não tô pra brincadeira, não! Tá bom! Espere um minuto! Eu já volto! Vou deixar o colchão aqui! Agora vou colocar a barraca em cima! Isso deve deixá-la feliz! Aqui está! Uau! Isso é tão legal! Agora nós as duas podemos usar o colchão! Ah! Isso que é vida! Espere! Não tem nenhum iceberg por aqui, não é? Claro que não! Fique quieta e curta! Ei! Não seja mal! Uh! A água tá ótima! Quer saber? A natureza não é tão ruim! Na verdade, estou me divertindo! Hum! Eu não posso andar descalço aqui! Hum! Vou calçar meus chinelos! Isso vai ajudar! Ainda bem que eu trouxe os chinelos! Ai! Ai! Ups! Isso não está funcionando! Jennifer! Wendy! O que foi? E você precisa me ajudar! Tá bom! Eu nunca posso fazer nada! O que está acontecendo? São os meus pés! Eles estão doendo! Tudo bem! Vou tentar pensar em algo! Eu poderia carregar você! Eu vou ser mais pesada do que parece! Isso não vai funcionar! Precisamos de um plano B! Ah! Já sei! Tire os chinelos! Ah! Tá legal! Eu preciso deles! Veja! Vou remover as tiras dos chinelos! Agora preciso de uma pistola de cola! Vou aplicar uma fina camada ao redor da borda do chinelo! Vou fazer a volta toda! Depois coloco outro chinelo por cima! Vou fazer várias camadas! Agora é só recolocar as tiras! Isso deve manter os pés da Wendy em segurança! Experimente! Nossa! Que estilosos! Mal posso esperar pra usá-los! Uh! Me sinto tão alta! E meus pés estão longe do chão! Hum! Talvez eu devesse fazer pra vender! Isso é muito legal! Nada de vídeos antes de dormir! Não é justo! Hehe! A mãe nunca vai me encontrar aqui! É a mesma coisa todas as noites! Ah! Mãe é... Entregue! Eu pensei que isso funcionaria! O que ele tá fazendo agora? Alex! Já chega! Ah! Não podemos conversar sobre isso? Não! Entregue todos! E os outros? Mãe! Aqui! Todos eles! Sério? Tá bom! Eu preciso ter meu próprio espaço! A mamãe sempre estraga minha diversão! O que você tá fazendo? Não posso esquecer deste! Quantos você tem? Eu gosto de tecnologia! Agora vá pra cama! Isso é o que ela pensa! Estou sempre um passo à frente! Uh! Eu tenho uma ideia! Vou colocar este aqui no encosto da cadeira! Uh-oh! A mamãe tá voltando! Disfarça! Disfarça! Ela não vai suspeitar de nada! O que está acontecendo aqui? Oh! Que concentração! Desculpa ter interrompido! Hehe! Eu amo este canal! Sempre tem ótimas ideias! Hora de fazer xixi! Estava segurando! Ah! Assim está melhor! Ui! Isso é divertido! Eu gosto dos respingos! Opa! Errei a mira! Uou! Eu joguei no teto! Piu! Piu! Hehe! Sem as mãos! Eu não deveria ter tomado tanto refri! Hum! Vou ajudar a mamãe a regar as plantas! Beba aí, rapazinho! Oh! Bem no álbum! Isso é ótimo! Acabou! É melhor eu dar descarga! Eu posso esquecer de lavar as mãos! Ah! Ninguém vai saber! Alex! O que você está fazendo? Lave suas mãos! Tudo limpo! Um bom menino! Oh não! O que aconteceu aqui? Por favor! Me diga que isso é água! Alex! Foi você? Sim! Eu preciso abrir ao banheiro! Oh! Isso tudo é culpa minha! Hum! Talvez eu possa resolver isso! Uh! É hora de fazer algumas compras! Isso é o que eu preciso! Uau! Isso que chama de um bom serviço! Uau! O que é isso? É um banheiro só seu! Certo! Certo! Aqui vai! Oh! Eu vou te dar um minuto! Uau! Terminei, mãe! Bom menino! Você foi ótimo! Du-du-da! Uh! Olá! Eu me sinto tão vivo! Um pouco mais! Assim! Perfeito! Meias são tão comuns! Prefiro que meus pés tenham uma aparência luxuosa! Agora eu posso exibir minha riqueza! Uau! A Sunny é sempre tão elegante! Mas eu tenho minha própria versão de meias douradas! Uma garota sempre precisa de muitas joias! Isso parece incrível! É melhor eu ir pra aula! Uau! Isso é tão legal! Ai! Quem colocou esse armário aí? Espere! A inspiração bateu! Eu posso pintar meus pés! Quem precisa de ouro? Azul é tão bom quanto! Uma aparência de hipotermia! Sim! Lide com isso, garota! Foi um bom alongamento! Oi! Você deve ser a minha nova aluna! Então, não quero soar muito! Não se preocupe! Vamos começar com a bola de equilíbrio! Excelente! Como vive a outra metade! Isso parece muito confortável! Talvez eu devesse fazer também! Deve haver algo que eu possa usar! Não! Pense! Acho que o sofá vai ter que servir! Você está indo bem! Continue assim! Cuide se está sentindo seus glúteos e panturrilhas queimarem! É! Espere! Ah! Você está recebendo ajuda? Bem que seja! Ela está me pagando bem! Inspire! Sinta seu chakra! Me sinto um como o universo! Eu estou com sono! Alguém mais está com fome? Uau! Como meus óculos estavam sujos! Agora posso ver! Mamãe! Mamãe! Vicente! Que bonitinha! Então, vou te mostrar como enrolar o bebê! Comece puxando a parte superior do cobertor para cima! Depois é só dobrar as bordas sobre o bambino! Ele deve ficar firme e aconchegante! Bem confortável! Tão fofinho! E aqui está! Perfeito! É muito fácil! Quer experimentar, mamãe? O quê? Ah, não! Meu ajudante fará isso! Ei! Vem aqui! Você precisa ver isso! Afaste-se, senhora! Primeiro, acalhe a ameaça! Ameaça mínima! Agora, acalme a criança! Você alguma vez já segura o bebê? Claro! Beleza! O objetivo concluído! Nada convencional! Mas funcionou! Eu nunca vou permitir que você repita isso! Meu pacotinho precioso! Quem é a bola de futebol mais fofa? Você é! Sim, isso não deve ser tão difícil! Então, se eu levantar este lado... Ou será este o lado? E daí eu dobro? Isso não parece certo! Faz parte do processo! Vou continuar! Não! Ah! Ok! Consegui! Estou tão feliz que isso não seja o meu bebê! Talvez eu girar... Ah! Vou fingir que isso não aconteceu! Ah! Eu desisto! Por que não consigo fazer isso? Querida! Que bom que você está aqui! Tenho algo pra você! Mãe! O que está acontecendo? Espero que você goste! Eu ingresso para o parque de diversões! Nossa! Uau! Mãe! Você merece, Sofia! Mal posso esperar! Uau! Isso é muito louco! Ok! Preciso perguntar! O que está acontecendo? Você está assustando os outros clientes! Tá bom! Eu tenho ingresso! Ah! Ok! Por favor! Ela está se divertindo! Vamos! Me faz um favor! Você tem cinco minutos! Mas não vomite! Iba! Ah! Que dia! É o clima perfeito para um passeio a cavalo! Ei, garota! Pronta para fazer isso? Não se mova! Vamos! Boa menina! Exatamente como praticamos! Essa é a melhor maneira de passar o dia! Isso me faz descontrair! Uau! Garota! Cadê os funcionários? Chamou? Você está fazendo uma pausa! Cavalgar deve ter te deixado com fome! Eu trouxe um refresco aqui! Ups! Espero que ela não tenha notado! Aqui está, madame! Finalmente! Hum! O que eu devo escolher? Quero um refrigerante! Agora vá! Você está assustando o meu cavalo! Certamente, madame! Será que isso poderia ser ainda melhor? Eu deveria fazer algumas fotos de ação! Ah sim, madame! Você está maravilhosa! Vou tentar pegar o seu lado bom! O quê? Ambos os meus lados são bons! Eu tenho trabalhado nessas poses! Eu posso dizer... Tão bonito! Tente abraçar o cavalo! E você está tão natural! Ok, já chega! Vamos postar as fotos! Ótimo! Os paparazzi! Eles nunca me deixam em paz! Uma garota não pode ir para o espaço como qualquer pessoa normal? Isso é tão irritante! Estou tão feliz porque o papai me deu este foguete novo! O último era tão antiquado! Não tinha nem spa! Então, como se pilota essa coisa? Uou! Isso é tão legal! Aqui é tão silencioso e calmo! Agora eu posso me divertir um pouco! Uhul! Uhul! Como eu paro? Estou começando a pegar o jeito! É bom ter algum tempo só para mim! Posso até treinar meus movimentos de dança! Uou! Estou começando a ficar tonta! Eu amo isso! E poderia fazer isso o dia todo! Hora da selfie! Minhas melhores amigas vão ficar com inveja! Eu deveria ter um alienígena de estimação! Ah, tenho uma ideia! Essa é a melhor maneira de escovar os dentes! Meu dentista ficaria tão orgulhoso! Acho que é melhor eu começar meu trabalho! É como dizem! Mais um dia, mais uma graninha! Hã? Não tá aparecendo nada! Qual o problema dessa coisa? Tô pressionando a tecla e não tá funcionando! Faça alguma coisa! Eu que mando aqui! Tô começando a levar pro lado pessoal! Ah, talvez eu tenha exagerado! Desculpe! Só um pouco! O que são esses farelos? Tem uma trilha! Temos ratos aqui! Espera! É a Eva! Eu deveria ter imaginado! Isso é muito divertido! Slimes salgadinhos! Tem coisa melhor! Ui! Olha onde foi! Tá de brincadeira, Eva! Você sabe as regras! Nada de slimes voando! Tem como piorar o dia? Espera! Posso sentir meu estresse se acabando! É tão elástico e grudento! Posso usar isso! Vai acabar com os farelos! Vou colocar o slime sobre o teclado e passar bem por tudo! Aí, removo! Olha isso! Ele pega toda a sujeira! Isso é tão satisfatório! Poderia ficar fazendo isso o dia todo! E agora, pode ir pro lixo! Tchauzinho! Vou testar aqui de novo! Uou! Quer dizer que... Quem precisa de guardanapo? Eu queria ter pensado nisso antes! Tem alguma coisa que o slime não faz? Estamos quase lá! Não se preocupe! Continue respirando! Então, o pai desmaiou! Hilário! Ahem! Um minuto! Que grosseria! Ah não! Espere! Por que você não deita, querida? Vá com calma! Tão emocionante! Deite na cama, por favor! Tem que fazer tudo sozinho? Não! Venda, venda, venda! Vamos deixá-la confortável! Aqui está! Agora seja bonzinho, meu pequeno! Você está indo muito bem, querida! Acho que o bebê está nascendo! Ei! Tem um bebê nascendo aqui! Eu preciso desligar! Tem um casal muito chato aqui! Não vai ficar tudo bem! Faça alguma coisa! Preciso encomendar minhas novas! Ei! Faça menos barulho! Você precisa respirar assim! Essa deve ser a temperatura certa! Então eu te trouxe uns chocolates! Você precisa manter a energia! Ah não! Estou cuidando do meu peso! Eu precisava disso! Enfim! O que temos aqui? Vamos ver isso todos os dias! Emporre! Eu sabia que deveríamos ter consultado outro médico! Ah! Meu bom! De noite! Ah! Isso é normal? Não tem bola! Eu não vou fazer isso! Deixe comigo! Esse é o suficiente? Certamente! Não se preocupe com nada! Fico feliz em ouvir isso! O Andesas vai tornar tudo mais fácil! Por favor! Cadu tanto tanto! Você acha? Certo! Sente alguma coisa? Ah! Eu acho que está nascendo! Ai! Parabéns! É uma linda menina! Oh! Que família adorável! Gudi-gudi! Nunca mais! Aqui está seu bebê! Parabéns! Blá, blá, blá! É menina ou menina? Eu não sei! Tanto faz! Não estou tão feliz! Querido, venha ver nosso bebezinho! Oh! Eu amo vocês dois! Eu amo vocês dois!